Olá ARMY, tudo bem? Meu nome é Italianinho e hoje teremos os 10 motivos por que eu gosto do BTS. Se você gosta de BTS e gosta do meu canal, já deixa o like e já se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar nos comentários os seus 10 motivos por que você também gosta do BTS. Vamos para o vídeo. O primeiro motivo, basicamente, e eu acho que esse você já sabe, né? O BTS é hoje o maior grupo boy band da atualidade. Não tem outro. Ele pega os outros e arrasta a cabeça no asfalto. Tô mentindo. Existem grupos bons, mas como o BTS, não. O segundo motivo é porque eles cantam e dançam muito. Por acaso vocês já viram algum grupo da atualidade fazer falsete? Então, o BTS faz falsete e dança demais. O terceiro motivo é os raps. Pessoal, nem todo boy band sabe fazer rap. E o BTS é especializado também em fazer rap. Rap monster? Se o cara é rap monster, é um monstro do rap. Então, não tem como não gostar de BTS. O quarto motivo é meio besta, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta quando eles brincam entre si. Pessoal do céu, eles são um bando de tonto quando eles estão juntos. Um fica zoando o outro o tempo todo. Não tem como a gente não gostar. Não tem como a gente não dar risada. A gente se apaixona pelo jeito deles. O quinto motivo é por conta das vozes deles. Cada integrante dos sete, tem sete, tá? Você que não conhece. Tem uma voz linda. E cada voz casa com uma música perfeitamente. Não tem como ser chato. É maravilhoso. O sexto motivo é por conta do esforço deles. Você já viu aquele ditado que nada vem fácil? Tudo é sacrificante. Pessoal, eles ensaiam todos os dias. Todos os dias fazem ensaio porque eles querem mostrar para as fãs, para as ARMYs, a perfeição da sua arte. Pessoal, só o Michael Jackson fazia isso. E o BTS faz isso e faz com muito orgulho e determinação. Concordam? O sétimo motivo é basicamente que eles são como uma família. Eles se tratam como irmãos. Pessoal, nesse negócio da Big Hit de ganhar dinheiro, todo mundo, um que não passa a perna no outro. Pessoal, lá não tem isso. Eles são como irmãos. Eles amam um e o outro. Não é à toa que eles estão muito tempo juntos. Eles são uma família. Não tem como a gente não amar isso. O oitavo motivo é por conta dos nomes deles, né? Vocês sabem que a maioria não usa o nome de batismo, o nome real. Usam o nome artístico. Ih, que nome artístico bonitinho, né? Por um acaso, vocês sabem realmente os nomes deles de verdade? Sabe mesmo? Quem é ARMY sabe, hein? Coloca nos comentários. O oitavo motivo são os nomes maravilhosos. O nono motivo é por conta da personalidade deles. Pessoal, eles já são homens. Já não são mais crianças. Porém, vocês percebem, pelo semblante, pelo jeito de ser, que eles têm a simplicidade e a inocência das crianças. Por isso que as crianças gostam muito deles. Não é verdade? E o último motivo, o décimo motivo por que eu gosto de BTS. É basicamente porque eles amam as suas ARMYs. Eles amam de paixão as ARMYs deles. As ARMYs são as fãs que gostam muito de BTS. E eles têm muito, muito respeito pelas fãs. Como não gostar de um grupo e respeita e honra os seus fãs do jeito que eles fazem. Eles gravam vídeos praticamente todos os dias no fã-clube deles. E isso é maravilhoso. E se você é uma ARMY de verdade, com certeza você vai deixar aqui o seu comentário. E vai falar o que você achou desse vídeo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é só isso. Se você gostou, deixe o like. Se você gostou muito mesmo, comenta. E se você está me conhecendo agora, meu nome é Italianinho. Eu gravo vídeos todos os dias aqui no YouTube. E também lá no TikTok. Me segue aqui no YouTube. Me segue no TikTok. Me segue no Instagram. E vamos falar muito, muito de BTS. Um beijo para vocês. É nóis!